Bom, a todos Deus vos abençoe. Deixa eu deixar aqui uma pérola maravilhosa. Existem três coisas que são, que faz com que Deus se debruce, Deus se incline para ajudar o seu povo. Essas três coisas são humilhar, orar e se arrepender. Observe lá em crônicas diz assim, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a vossa terra. Observe, humilhar, orar, se converter dos seus maus caminhos é se arrepender. Então o que é que Deus faz? Ouve, perdoa os pecados e sara. Uma pessoa que se humilha, que ora, que se arrepende, ele é saudável. Deus ouve e ele é perdoado. Essas três coisas são as três coisas mais fundamentais que existem e que Deus se debruça. Davi diz, um espírito quebrantado e um coração compungido não resistirá, ó Deus. Deus não resiste quando vê um coração arrependido. Porque o arrependimento para os judeus é algo fenomenal, é algo maravilhoso. Então, quando o homem pratica essas três coisas e, como principal, o arrependimento, porque vindo o arrependimento, muitas vezes vem a humilhação e vem a oração. Então, este homem está apto. Porque este homem foi capaz de crescer com seus erros e justamente se arrepender é isto, é voltar. Se arrepender é abandonar o pecado e não cometer mais. É ver que errou e aprender com seus erros e não praticar mais aquilo. É dar meia volta. É procurar o caminho certo. É mudança de mente, de atitude. Então, veja só. Existia algo fenomenal que os judeus tinham. Eles dizem que o homem, quando chega ao bar, a lei, te chuva, que quer dizer mestre do arrependimento, então este homem está apto diante de Deus. Ou seja, este homem foi capaz de aprender, através dos seus erros, através das suas falhas, ele foi capaz de aprender. Então, ele chegou a ser o bar, a lei, te chuva, que quer dizer mestre do arrependimento. Então, Deus se debruça para este homem. Deus não resiste a este homem. Deus faz tudo por este homem. Este homem se encontra apto diante de Deus. Se arrependa para você ver o quanto você está apto diante de Deus. E outra coisa que eu quero dizer para você. Não existe salvação, perdão, se não houver arrependimento. Em seu nome se pregue o arrependimento para perdão dos pecados. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Para quê? Para perdão dos vossos pecados. Arrependei-vos e convertei-vos para que os vossos pecados sejam perdoados. Então, veja só, o arrependimento é algo fenomenal, primordial. É algo que faz Deus se debruçar para você e não resistir e se inclinar para te ajudar. Que Deus te ajude, que Deus te abençoe. Um forte abraço. Xau.